E aí Nota Games de volta Então, gurizada, dessa vez aí Pra mais uma partida de jogando com os inscritos Dessa vez o inscrito aí, convidado José Leandro Cambraia Que tá sempre assistindo os vídeos Comentando Então, dei exclusividade aí pra ele aí Que ele comprou recentemente o PES 2015 Então, ele quis participar E eu bora então, né Um grande inscrito aí, um grande fã do canal Então, nada mais justo que deixar essa oportunidade dele Jogar aí contra mim Então, essa é a segunda partida do jogando contra inscritos Quem quiser jogar Tanto no PES 3 quanto no PES 4 É só deixar aí nos comentários O seu IB da PSL E me contatar Participar nos comentários ou pelo Facebook E as redes sociais que estão aí na descrição Só clicar aí, me procurar Que a gente marca o dia pra fazer mais jogando com os inscritos Que eu tô precisando de gente aí Porque eu só fiz dois vídeos dessa série E essa série é uma série que Bastante gente quer participar E bastante gente gostou da ideia Então, participe aí, gurizada PS3, PS4 Me adiciona aí Marlon GFBPA E me manda em sua acidez Vamos lá então Começa o jogo Peguei o Arsenal aqui, ó A partir de 7 minutos Olha lá, Ozio Casorna Pro Ozio Ali pro Elbeck O Elbeck com a bola O Elbeck com a bola Olha ali o Elbeck Meu Zulibre Tira a bola daí Olha lá Casorna Tocou pro Alcott Tira o Marcelo Marcelo com a bola Olha lá Puxo e Tchelo Ronaldo Não perdoa Tchelo Ronaldo Casorna Bateu Não deu Interceptou a defesa Vamos em cima Descerar com a bola Olha lá Tocou errado Tocou errado Mettersacker Meu Deus Viajou Mettersacker Defendeu Defende o goleiro Casorna Ali pro Elbeck O Elbeck Vai bater Pera O Tchelo foi Que isso Sajui Que badidade é essa Vamos lá então Grisado Vamos lá Temos que fazer gol Claro 30 minutos 0x0 Ele não joga mal José Leandro Joga bem Cara Eu achei que ele jogava mal Mas ele joga direitinho Ózio Pro Elbeck Pro Elbeck Com a bola Escapou pro Alisson Pro Elbeck Pro Elbeck Meu Deus Que é o time do Real Madrid É chato Casorna Bateu Devagarinho Gol É do Arsenal O Casuaro Lá faz 1x0 Vamos lá Gurizada Marcando estima sempre Olha ali De Buxi Sanchez Meu Deus Errou o passe Errou o passe Olha ali Olha ali Cristiano Ronaldo Não perdeu Pra fora Pra fora No fim do lance Do Cristiano Ronaldo Beleza O Elbeck Sanchez Lá pro Alcott O Alcott O Alcott Vai correr o Alcott Vai correr Vai correr o Alcott Olha o Alcott Meu Deus do céu Que enrolação na zaga Velho Que loucura Olha ali Mertensacker Mertensacker A bola Nossa senhora Ele picou a bola Vamos lá Gurizada Lá pro Elbeck Olha que eu fiz O Elbeck O Elbeck O Elbeck Quer pirula O Elbeck Quer fazer pirula Termina o primeiro tempo Zero O Real Madrid O Arsenal Poste de bola Está pra mim 62% Gurizada Vamos lá Olha o Mertensacker O Elbeck O Elbeck O Elbeck O Elbeck Alex Sanchez O Alcott Alex Sanchez Ali pro Alcott Vai correr Alcott Vai correr Não deu uma brinca Tira da bola É pro Pichelo Ronaldo É pro Bezema É perigoso Bezema É perigoso Bezema É perigoso Tira Daí goleiro O goleiro se antecipou Legal José Leandro Não Não viu O goleiro se antecipando E não conseguiu interceptar Olha lá Errou E errei também Que beleza Os dois errando Olha pro Pichelo Ronaldo Nossa Senhora E é gol É do José Leandro Do Real Madrid Que Rateada Que eu dei Cara Errei Bonito Agora Errei Bonito Olha ali Pichelo Ronaldo Meu Deus do céu Cara Afasta a bola Daí Olha lá O Alcott O Alcott Vai dançar lá Pro Alex Sanchez Alex Sanchez Com a bola Alex Sanchez Com a bola Olha ali Alex Sanchez Se escapou Cruzou Goleiro Goleiro Cacilhas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha ali Vai fazer o gol Pra fora Cristiano Rolado Desperdição Nos 80 minutos Segurizada Será que a gente vai ganhar Essa partida A gente já lenta Surpreendendo Aí O Elbeck Lucas Orla Lucas Orla Olha o Elbeck Meu Deus Olha ali O Alcott Errou de novo Olha isso Cara Olha isso Gol do Real Madrid Não acredito Não estou acreditando José Leandro Fazendo 2x1 Olha ali Cara Ele conseguiu Afastar a bola Ele joga bem Ele joga direitinho Marca bem O Elbeck O Alcott Estileta Errou Da trave No último lance Não estou acreditando Listo Gurizada E o jogo vai terminar Vai terminar E perdimento marcado Não deu Não deu Gurizada Claro Eu não estou aqui Para golear vocês Eu estou aqui Fazer partidas Com vocês Para vocês se divertirem Junto comigo Então José Leandro Jogou muito bem Galera Eu fui levando A brincadeira Achando que ele ia Ser muito ruim Mas não O Gurira joga muito bem Joga bem Com o Real Madrid Mesmo E ganhou aí De 2x1 Parabéns Para o Leandro Então gurizada Quem quiser me enfrentar Também Só comentar Com o seu ID Da PSN E Me contatar Gurizada Nas redes sociais Falando Quero marcar O dia do jogo Então É isso aí Gurizada Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Se inscreva no canal Se não estão inscritos ainda Obrigado pela presença De todos Continuem acompanhando o canal Obrigado E Falou Tchau